E aí pessoal, legado na GameFM, eu estou aqui na Brasil Game Show e a gente está aqui dentro do stand da Nintendo Que exclusivamente está trazendo o Wii pela primeira vez aqui no Brasil E a gente vai ter a oportunidade de dar uma testada nele e eu vou dar minha opinião sobre ele Vamos ver, a gente está aqui com o modelo preto, passando o Ninja Gaiden 3 Razor's Edge Vamos dar uma olhada e ver como é que está o jogo Vamos lá Bom, se vocês puderam ver, eu dei uma jogadinha agora no Ninja Gaiden 3 no Nintendo Wii U E eu já posso dar minhas impressões Primeiro que o Gamepad eu achei muito mais leve do que parece que é Achei ele muito mais leve, os controles respondem bem rápido A tela poderia ser um pouquinho mais sensível, porque ela é resistível, você precisa aplicar pressão para ela poder funcionar Mas ela a princípio funcionou muito direitinho Mas quase todas as funções que apareciam na tela você podia selecionar também direto pela tela da TV Então não tem tanta diferença Eu sei que o Ninja Gaiden 3 não é o melhor jogo para você testar o Wii U Mas é o que a gente pode testar no momento Eu gostaria de adicionar mais alguns comentários sobre a nossa experiência com o Wii U A primeira delas, que eu diria que foi a mais chata de todas É que na maioria dos jogos que a gente testou, o loading era muito grande Principalmente no Zombie U e no Ninja Gaiden, os loadings eram absurdos assim Coisa completamente além do que acontece no Xbox 360 e no Playstation 3, por exemplo E considerando que o Wii U é um console mais poderoso, isso não faz muito sentido Mas pelo que falaram para a gente, como os jogos se tratavam de versões beta, versões não finalizadas E os consoles também não estavam na sua versão finalizada ainda Que os jogos ainda poderiam estar com esses problemas de loading e da crash Inclusive o Zombie U travou diversas vezes, não só com a gente como com outras pessoas Ele chegava numa parte do relógio e travava, assim, sem motivo Ninguém sabia exatamente qual era a explicação Mas tudo bem, é uma versão beta, então a gente até releva Mas no geral, os outros jogos todos estavam excelentes Assassin's Creed 3 estava muito bonito Wonderful 100 também Todos eles funcionando a princípio muito bem Eu só tenho um outro comentário também negativo, que seria o seguinte Apesar dos jogos estarem muito bonitos e muito legais Eu diria que graficamente o Wii U está igual ao Xbox 360 para o Playstation 3 Não vi nada assim que eu diria Ah não, os gráficos são muito melhores e tal Não, inclusive eu não sei se é porque Também, assim, dependendo da TV que eles estavam usando lá Eu não sei dizer qual era a TV Por exemplo, se a TV for for HD, mas eles estão usando 720p Vai ficar mais aparente os serrilhados e tal E na minha opinião, os serrilhados e esse tipo de coisa estão muito aparentes Muito aparentes E vale lembrar, os jogos do Wii U, teoricamente, vão ser em 1080p Mas toda essa linha de lançamento só saiu em 720p Então por isso eu acho que eles não são tão bonitos quanto eles poderiam ser Mas isso não quer dizer que o Wii U é um console ruim Vamos esperar para ver logo depois do lançamento dele, os reviews e tudo mais E vamos ver como é que ele se sai futuramente E bom, eles estão chegando nesse panfletinho aqui Do Wii U em breve no Brasil Ele vai ser lançado oficialmente aqui Mas não existe data nem preço O lançamento nos Estados Unidos vai ser de 18 de novembro Vai ter preço de US$300 a US$350 Mas ainda não existe data de lançamento no Brasil Nem preço A princípio não existe nem prazo para quando isso vai ser anunciado Atrás aqui do conflito Só diz, curta, compartilhe, experimente com os amigos Só, não diz mais nenhuma especificação Nem se os bundles do Brasil vão ser os mesmos aqui Então assim, no momento a gente fica sem informações Mas a gente teve essa oportunidade de jogar o Wii U E é bom ver a Nintendo novamente se interessando pelo mercado nacional E trazendo oficialmente o console no Brasil E até a próxima